Alumnimundos, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Hoje convidamos a Ana Paula Bastos para estar no Alumnimundos. A Paula é da Aveiro e licenciou-se em Psicologia do Trabalho e Empresas na FAPCEU, de Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, tirou um mestrado e doutoramento em Economia na Universidade de Tsukuba, no Japão, viajou pela Ásia, onde encontrou um propósito de vida na meditação e nas formas alternativas de bem-estar. Ainda passou pelo Brasil e atualmente está em Portugal. Olá Paula, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Acho que é muito interessante essa vossa ideia. E vamos ver o que é que conseguimos conversar hoje. Muito bem. Vamos começar por falar um bocadinho da Psicologia, porque no fundo a Paula licenciou-se em Psicologia. Como é que foi essa escolha? Porquê a Psicologia? Acho que há três razões principais. A questão de um grupo de amigos de Aveiro, que todos estávamos interessados em Psicologia e em Desenvolvimento das Pessoas. Essa questão dos cuidados, que também estava presente, e a ideia de sair daquele seio familiar também. Também pesou para vir para o Porto, porque a minha segunda opção, as minhas duas segundas opções existiam em Aveiro. E eu queria um pouco sair também do ambiente familiar. Pronto, dá a ver. Sair de casa, ganhar mundo, não é? Exato, ganhar mundo, independência, essas coisas. E não parou mais. Muito bem. Mas foi uma escolha consciente? Tinha a ver já com aquilo que queria seguir na vida? Foi a minha primeira escolha. Foi a minha primeira escolha. A área, como nós não temos muitas informações, quando escolhemos Psicologia, a área foi escolhida depois. Já no terceiro ano, depois os cursos estavam estruturados, eu já não sei muito bem como é que ela está agora, mas já estava estruturada em cinco, continua com cinco áreas, mas nós tínhamos a possibilidade de fazer muitos estágios curtos e ter muitas experiências práticas. E assim, de todas as que tive em lidar com vários psicólogos em que nós seguíamos o trabalho deles, essa área de trabalho das empresas pareceu-me que era o que conjugava os meus interesses sociais com os meus interesses pelas pessoas, o desenvolvimento pessoal, mas sempre pensando no entorno. E achei que o papel do psicólogo na área das empresas e do trabalho que nos permitia fazer, intervir mais socialmente. e mudar realmente a vida das pessoas. Então optámos por essa área, optei por essa área. Sempre foi uma necessidade sua, quase, podemos dizer assim, de querer saber mais, ir um bocadinho mais além daquilo que são as pessoas, como é que elas são, qual é a sua vivência, e daí ter tirado o curso de psicologia, mas o que nos levou hoje até si nem foi bem a psicologia, foi esta aproximação à meditação e esta forma de estar no seu dia-a-dia, que já vem um bocadinho também ligado ao seu curso, mas é que tem aqui uma ligação diferente, não é? Como é que isso, como é que essa prática entrou na sua vida? Então essa prática entra com a minha opção de ir para o Japão. E porquê que eu vou para o Japão? Porque achei que psicologia não era o suficiente onde eu estava a trabalhar. Eu estava a trabalhar no Val do Ave, em projetos de investigação e de formação, na época em que há o... Estamos no fim, estamos a meados dos anos 90. O Japão, nessa área de formação, on-job training, etc., está na moda. Todas as técnicas de gestão de empresas com pessoas é do Japão. Quando eu cheguei lá, não são os psicólogos que trabalham nas empresas, eu fui enviada para um departamento de economia e de gestão e meio que aceitei o desafio. Mas como as respostas eram um curso muito quantitativo, as respostas também não estavam ali, eu comecei, por ser uma cultura tão diferente e apaixonante, eu comecei a fazer outras coisas. Então, eu tentei meditação, eu fiz todas as artes tradicionais japonesas, fiz oficinas, participei, trabalhava com... Trabalhava, treinava com as populações locais, que era uma zona rural da nossa cidade. É a cidade da ciência, mas ela foi construída numa zona rural. Então, todo o entorno da cidade eram campos de arroz e populações muito antigas. Então, foi essa busca. Isso levou-me... Eu conheci também muitos... Tinha muitos colegas asiáticos que tinham uma forma de estar nas coisas completamente diferente da nossa ocidental. E então, isso interessou-me. Foi através de amigos que frequentei oficinas sobre... Tomei contato com o budismo tailandês, tomei contato com o budismo nepalês e com o botanês e com o indiano e comecei-me a interessar por mais do que o hinduísmo. Na Índia, eu fui em busca do budismo também. Então, a yoga e outras coisas que nós conhecemos da Índia não foi bem o meu foco. Eu fui para a parte mais budista, mais ligada, que é mais contemplativa, que é mais de... Arte de respirar e de estar nas coisas de uma forma mais lenta, eu acho. E isso foi... Isso interessou-me sempre. No Japão, temos também o shintoísmo, que é o culto pelos deuses. Eles têm oito milhões de deuses. É o culto pelo... Tem muitas deidades. As deidades podem estar em pedras, podem estar em árvores, em florestas, em caminhos, em pessoas. Que são importantes. Isso também... Eu tomei um pouco de contato com isso e isso depois foi importante. Quando eu cheguei ao Brasil e fui para a Amazônia. Porque aí eu percebi que há muitas coisas que são semelhantes. Então, há toda uma mística, há toda uma aura que eu posso falar, porque se fala bastante em aura no Brasil. há toda uma aura que é muito semelhante. Essa aproximação à natureza e o viver... O homem é só um ser na natureza. Não é mais do que isso. Porque é super interessante, Paula, não é? Porque estamos a falar da Ásia profunda, não é? Quase. Exato. E estamos a falar de uma América do Sul totalmente distante e diferente, mas onde a Paula também encontrou semelhanças com esse espírito, não é? Com essa alma, digamos assim, com essa capacidade de ver a vida. Sim, esse diálogo em que nós somos realmente muito pequenos, não é? E que tudo nasce... Tudo tem mitos. O mito de nascença são semelhantes. O mito de criação do mundo são semelhantes. E são semelhantes... São nos índios da Amazônia. Todos eles têm várias histórias, apesar de serem de nações diferentes. Mas também encontrei nos Incas, encontrei na Bolívia, encontrei nos Incas no Peru, Bolívia. Os Incas, eles ocupam desde o norte do Peru até a Argentina, não é? E isso vai se encontrando nas populações tradicionais da Colômbia. Também fiz algum trabalho num parque natural lá, que está... pronto. Então, há semelhanças. Os mitos são muito semelhantes. As personagens muitas vezes são diferentes, mas os mitos de criação são muito semelhantes. E a forma como as pessoas lidam com esses mitos são muito semelhantes. E isso... Até se calhar, Paula, naquilo que falava dos quintais, não é? Aqueles quintais medicinais. Sim. Sim, sim. Então, esse contato com os quintais medicinais foi através de uma tese de doutoramento de um aluno de etnobiologia, que foi o meu primeiro orientante de doutoramento. E ele, na verdade, eu não era uma boa orientada para ele, porque eu não sou de biologia nem de etnobiologia, mas ele precisava de um suporte na parte dos métodos quantitativos. Então, durante a minha estada no Brasil, por causa da minha formação no Japão, eu trabalhei sempre muito com estatística e com métodos quantitativos. E ele é que me levou para os quintais, ele é que me mostrou a riqueza dos quintais, que isso depois me serviu em vários campos que eu fiz e várias políticas públicas em que eu trabalhei. Porque eu levava sempre isso em consideração. Eu estava numa cidade, mas eu ia pesquisar os quintais. Até que ponto esses quintais já não eram bem os quintais medicinais. E quase sempre são nas cidades mais pequenas, nas cidades mais tradicionais. E o modo de vida dos rios é um modo de vida sustentável. Eles têm pluritarefas, não são monocultura, e vivem, e curam, e vivem, e têm rituais de... Até de alienação, não é? Nós pensamos em ayahuasca, não é? É de cura, mas também é de lazer, é também de alienação, é também de meditação, porque as pessoas saem um pouco de si. Então há várias... Há várias coisas que se vão encontrando, não é? E para quem não está a ouvir, para quem não está a ouvir, Paula, desculpa interromper, mas para quem não está a ouvir, o que é que é isto dos quintais medicinais? Eu acredito que há muita gente que não saiba do que é. É uma explicação breve para toda a gente perceber. Então, os quintais medicinais, acho que é um pouco como as nossas avós tinham, as ervinhas, não é? Então, eles já são mais ricos porque têm mais biodiversidade, não é? Então existe uma planta para cada coisa que nós precisemos. Existe uma planta que esfrega, tem uma planta que faz um emplastro, tem uma planta que faz um chá, tem uma planta que você mastiga as sementes, tem uma casca de árvore que você faz óleos, que fura o tronco da árvore, tira um óleo. Então tem várias, são várias as... E isso entra sempre. Tem as verduras, mas são muito poucas, comparado, por exemplo, ao que nós vemos alguns quintais nossos aqui do Norte, principalmente, que sempre tem aquele quintal de verduras e de comida, comida saudável, que também é uma forma de estar interessante na vida, não é? Mas não são agrotóxicos, etc. Mas lá, como as árvores e como a natureza dá muita coisa, o rio é muito rico e dá muito peixe, e o que eles chamam a roça, que é um pequenos quintais de mandioca, dão uma farinha, como eles comem, eles tomam assim essencialmente açaí, completamente diferente desse que você vê nas lojas, passei agora mesmo por uma loja de açaí, que diz açaí biológico. Todo açaí é biológico. Nada a ver, nada a ver. Mas não tem nada a ver. Isto aqui é um smoothie, é um gelado, é alguma coisa de lá, é muito natural. Tomam açaí, tomam farinha, a farinha é a farinha de pau, que nós chamamos a farinha de pau, e o peixe essencialmente, peixe frito, cozido, Mas é engraçado, Paula, é engraçado quando fala disto, esse foi um paralelismo que encontrou, se calhar, entre o Brasil e a Ásia, porque eu tenho ideia, pelo menos essa é a ideia que eu tenho, que os asiáticos também fazem muito uso destas plantas medicinais, para chás, para... Exatamente, exatamente. Então, eu lembro-me que eu fiz uma apresentação, uma vez, numa conferência de águas, de águas, cidades de águas, e eu juntei umas fotografias de modos de vida do Mekong, junto com os da Amazónia, e são exatamente iguais, a única diferença no modo de vida, são os chapéus de palha, que os vietnamitas usam, aquelas de palha de arroz, é a única diferença, eles sentam da mesma forma, vendem e compram e trocam, da mesma forma em barcos, e a vida de rio é exatamente, a postura deles é igual, eles são muito parecidos, até no tamanho, porque eles são mais pequenos que nós, em geral, do que os capocasianos, digamos assim, e tem um formato de corpo também um pouco diferente. Então, é interessante isso, então eu consegui fazer esses paralelos, e isso não me lembrava. Paula, e dedicou a sua vida um bocado à investigação, não é? Mesmo no Japão, depois foi para o Brasil, entretanto agora regressou a Portugal, como é que tem sido essa dinâmica na sua vida profissional? Então, eu trazia um pouco dessas minhas observações para as aulas, porque eu dava, como todos os professores universitários, eu dava bastantes aulas, nas minhas investigações, por causa desse meu viés de formação, na parte, o meu viés de formação agora, está muito mais na economia, nos métodos quantitativos, do que até na psicologia. Então, eu juntava um pouco as coisas, mas tinha muita coisa, chamavam-me muitas vezes para colaborar em projetos, por causa da formação, muito menos por causa destas minhas observações, os meus interesses, que às vezes eu não cheguei a aprofundar mesmo, não me tornei uma etnobióloga, não me tornei uma antropóloga, eu tinha sempre um papel, até não me sentia, nem sequer me sentia muito à vontade, a dizer que entendi alguma coisa de antropologia, eu não estudei a metodologia de antropologia, eu fazia antropologia, mas intuitivamente, e acho que isso é uma grande vantagem que eu tenho, eu tenho facilidade em me integrar, em fazer imersão em vários grupos, e isso tem a ver com o que aprendi no Japão, eu acho, essa postura, eu primeiro fico calada, eu primeiro escuto e depois é que eu falo, e eu tenho aprendido muito com isso, eu tenho, acho que, isso, infelizmente, os meus alunos, ou felizmente, perseguiam-me mais por causa da, porque é uma dificuldade que as pessoas têm também na parte estatística, então, tinha mais, era mais procurada para ajudar na parte quantitativa do que propriamente. Na outra parte. Na outra parte. Mas é sempre foi, assim, era o meu percurso, era esse, e agora estava, estive em Brasília ultimamente e já estava a entrar também nas coisas do Cerrado, porque também, de novo, tem muitas coisas interessantes com as árvores do Cerrado, com as raízes do Cerrado, etc. tem toda essa... Sempre, esta parte, esta vivência, sempre influenciou bastante a sua vida, não é? Que era isso que eu ia perguntar, de que forma é que esta vivência, digamos assim, influencia a sua vida profissional e pessoal? Então, profissional, eu não sei, acho que, a forma de estar na profissão, não é? trago, acho que trago, às vezes, um pouco de... Tiro os alunos do eixo, acho que isso é importante, não é? Ou as investigações, elas têm sempre uma outra parte, mais intuitiva, podemos chamar assim, a empiria, que não é um método científico muito... que nós abandonámos lá atrás, não é? Nós os... Mas... E... Na parte pessoal... Na vida pessoal, acho que ajuda mais, acho que acaba por... Eu não chego a nenhum lugar que não tenha o olho treinado para ver uma data de coisas, eu não ando numa rua e eu não percebo o tipo de pessoas, como é que elas circulam, eu não estou no autocarro só, ou em qualquer lugar, eu não estou quieta, o meu olho não está quieto, o meu sentido de observação nunca para. Então, eu fico... Fico a tentar ver tipologias sociais, as cores utilizadas pelas pessoas, as tendências... Não é a tendência de moda, é a forma como os grupos sociais se organizam, que tipo de coisas... Quando posso, que tipo de coisas ouvem, que tipo de coisas as leem, que tipo de coisas veem, como se relacionam, as diferenças que existem em cada cidade, não é? Então, o Porto tem várias regiões, tem vários sotaques mesmo aqui dentro, não é? Por incrível que pareça, então... Acho que é um pouco isso, eu chego em algum lugar, eu nunca estou de férias, as minhas filhas reclamam um bocado, eu tenho duas filhas, elas reclamam sempre que tu nunca estás de férias, porque eu estou sempre a comentar o que eu vejo, que eu vou vendo, sempre olha isto, olha aquilo, nada é linear, nada é só, olha, eu sou incapaz de estar numa praia, vou ver que se tem pescadores, se tem não sei o quê, realmente tenho essa dificuldade de desligar, não é? Estar quieta e parada, não é? Embora, quando falámos consigo, Paula, percebemos que isto da meditação tem muito contemplativo, não é? Sim. Tem algum momento em que faça essa contemplação, em que respira? Então, é o matinal, não é? É muito importante o acordar, não é? Para todos nós, nós não podemos acordar imediatamente, nós acordamos aos poucos, não é? Porque é traumático acordar, para qualquer um, então, há uma coisa importante que, que isso aprendi também com um neurologista brasileiro, é escrever os sonhos, é uma tarefa importante, você escrever, nem que sejam poucas, o que se lembra, o que se consegue lembrar, isso é uma coisa diária, que sempre que você tem um sonho deve fazer, mas você acorda, e antes de se levantar, fecha os olhos, e não penso no que vou fazer, não penso no dia, é o dia de hoje, não é? Nem o passado, nem o presente, nem o que eu tenho que fazer neste momento, eu vou acordando aos poucos, nesse sentido, eu acordo sempre antes do sol, já há muitos anos, e é aí que eu faço um pouco de yoga, se tiver com vontade de fazer, mas o cuidado, eu durmo em futon, eu não durmo em cama, então eu todos os dias, eu tenho, tal como os monjos budistas, eu tenho que arrumar o meu futon, dobrá-lo, a cama não se faz por fazer, a cama faz-se com um sentido, o chá, ou a água que se toma de manhã, depende um pouco das pessoas, há quem toma água com limão, há quem toma água morna, há quem toma só água, é muito importante, esse líquido, é jejum, um chá tem que ser leve, não é? Não vai tomar um chá verde pela manhã, um chá preto pela manhã, um chá de ervas, conforme o que você está a precisar também, e aí começa o dia, então, eu começo o meu dia, uma hora antes do que eu quero fazer, e esse é mesmo relaxante, não é? Relaxada aos poucos. É, esse é o momento, não é? Tem uma, tem a rotina, então, o comer, o tomar pequeno almoço, isso vem depois, o pensar, e claro, como estou, como tenho, como todas as pessoas têm, têm dia a dia, têm rotinas, elas começam depois desse, desse ponto, desse momento, nós começamos mais leves, não é? Então, é o meu melhor momento do dia, é o dia que eu gosto mais, é o dia que estou mais, pronto, estou comigo mesma, estando em qualquer lugar, então, eu não preciso despertadores, eu acordo sempre antes do despertador, e tenho, e não importa o lugar que se esteja, não é? Essa coisa de meditar, claro, tem lugares mais propícios, mas não importa onde você esteja, você consegue desligar, tem que, pronto, até num, até num transporte público, se você conseguir parar, você pode conseguir meditar, meditar, não meditar, mas relaxar, e ter aquele momento de pausa para si, se é possível. De pausa, exatamente. A Paula, e a Paula tenha, então, basicamente, podemos dizer que a Paula, neste momento, dedica-se à docidência, a docidência. Então, neste momento, eu não me dedico a nada, porque eu sou, mas sim, no Brasil, estava, dedicava-me à docência, eu era professora, numa universidade, na Universidade Nacional de Brasília, eu estava num departamento, gestando políticas públicas, que é interdisciplinar também, estava nessa, estava responsável pela economia do setor público, etc. Mas, mas tinha um núcleo, mas pertencia também ao centro, o núcleo de estudos amazónicos, onde dava aulas, principalmente o urbanismo na Amazónia, quando nós pensamos na Amazónia, nós esquecemos, tem 20 milhões de pessoas lá dentro, uns dispersos, outros concentrados em grandes cidades, Belém e Manaus, são 2 milhões de pessoas cada cidade, fora as outras, tem 500 mil, 400 mil, etc., as outras capitais da Amazónia, e fora, os outros países, que também, a Amazónia é dividida por 9 países, e então, nós fazíamos, eu fazia viagens com os alunos, levávamos os alunos de autocarro, sem nenhum apoio, o único apoio que a universidade nos dava, era o autocarro, e nós íamos numa viagem de quase 7 mil e 10 mil quilómetros, fazíamos uma viagem de 3 semanas com os alunos, levávamos a Amazónia. Então, era um ensino, uma ação, bem Paulo Freireano, que fez agora 100 anos, e que eles tinham contato com os nossos contatos anteriores, com as populações que nós já conhecíamos, com as comunidades que nós já conhecíamos, eles visitavam quilombolas, que são os escravos fugidos para a floresta, eles visitavam indígenas, eles visitavam populações tradicionais de rio e de terra firme, de terra firme, são os seringueiros, são os que tiram a borracha, que tiraram tradicionalmente a borracha, e que exploram a castanha, a castanha do Pará, que nós conhecemos aqui, a castanha do Brasil. Então, a floresta amazónica não é virgem, ela está explorada há 10 mil anos, pelos indígenas, então tudo o que nós conhecemos, e a forma como está organizada agora a floresta, tem muitos anos de manejo, como eles dizem, que eles foram retirando as árvores que não interessavam, e ficando com os tais quintais medicinais, e quintais de comida, não é? Então, nós levávamos os alunos a visitar, a visitá-los, eram umas visitas curtas, depois fizemos vários diários de viagem, fizemos vários, nós chamamos de caderninhos, que depois levávamos para as populações outra vez, temos muito, eu sempre tive muita participação em políticas locais, com governos e com o associativismo local também, então auxiliava, muitas vezes voluntariamente, auxiliava as associações, a concorrer a projetos, a implementar projetos, a dialogar com organismos internacionais, que isso é um papel que é importante também. E é muito ativo, não é? Muita intervenção na sociedade, não é? No seu caso. Exato. Então, isso, isso, porquê que agora é difícil eu ser docente aqui? Porque aqui eu não publiquei artigos, muitos artigos, não é? Então, eu tenho dificuldade em provar o que eu fiz, porque foi muita coisa voluntária, e também, mas assim, super gratificante, não tenho, não me arrependo nada do que fiz, e então eu não sou docente, aqui em Portugal não seria docente, eu seria uma agente social, alguma coisa assim, não é? Porque, na verdade, eu, o meu salário vinha das minhas aulas, mas a universidade estava organizada de uma forma que me permitia ter esses outros papéis, esses outros papéis. Então, fui progredindo a carreira assim, e aqui agora vai tentar encontrar o seu lugar, não é? Aqui vou tentar encontrar o meu lugar, agora se me perguntarem o que é que eu vou fazer, ainda não sei, ainda estou em busca de alguma coisa, e acho que essa parte dessas minhas vivências, acho que ainda posso fazer alguma coisa sobre isso, acho que a sociedade ocidental, e principalmente agora, pós-pandemia, está muito, muito irta, muito, não sei como lhe dizer, pouco relaxada, muito, muito, e acho que, não sei, mas talvez possa fazer alguma coisa. Pode vir a contribuir. Exatamente. Nessa fase. Paula, ainda, nós estamos com o tempo curtinho, porque a Paula tem uma vida muito preenchida, ainda tenho aqui três questões para lhe fazer, mas vou começar por perguntar, porque estava a falar dessas viagens, e eu estava a pensar, bem, que sorte que têm os seus alunos, ou tiveram, não é, de poder fazer essa viagem em loco, não é, e poder perceber as coisas, essas vivências, e estava a pensar que realmente, a Paula deve ter histórias muito divertidas, e muito interessantes para contar. Tenho, é, temos algumas. Olha, uma é, posso lhe contar uma, que foi bem no início, assim, eu, quando fui para a Amazônia, eu fui trabalhar também com, com Nações Unidas, e, e, por causa disso, por causa desse trabalho, em busca de indicadores, dos objetivos do milênio, eu tive que fazer várias viagens, e, em determinado momento, nós trabalhávamos com o governo do Estado, para fazer o, o que nós chamamos, o que nós chamamos, não, os planos de diretores municipais, e fui com um grupo de 20 alunos, porque era pouco tempo para fazer coleta de muitos dados, porque lá não tem dados secundários, tem que ser tudo dados primários, dados primários, são aquelas que a gente tem que coletar junto com as pessoas, e nas, nas prefeituras, como elas chamam lá, nas câmaras municipais, e nos organismos locais, etc. e estávamos numa cidade histórica, fundada pelos portugueses, pelos jesuítas portugueses, que se chama Cametá, que tem 30 e 300 anos de história, 388 eu acho, no Rio Tocantins, e tínhamos que ir a uma outra cidade, que não é conectada por estrada, era conectada somente por rio, tinha barcos de linha, barcos normais, regulares, de linha ou regulares, de horário ou regular, mas estavam todos ocupados, nós éramos 30 pessoas, éramos 5 ou 6 professores, 6 professores, 2 técnicos de Eletronorte, que nos estavam a financiar o nosso projeto, e os alunos, para coletar dados. Alugámos um barco meio-os escuras, sem saber muito bem, recomendado pelo senhor da estalagem, onde nós estávamos, era uma coisa bem precária, bem pequena, dividia muitos, tínhamos que dividir sempre, tínhamos que sempre dividir os quartos, com várias redes, etc, cama-rede, como nós chamamos aqui, é muito normal nos hotéis de lá, você tem uma cama e vários, vários ganchos, e você leva a sua cama-rede, cada um carrega a sua cama-rede, isso é uma coisa importante, porque higienicamente também é muito bom. Você leva e pode usar nos barcos, você pode usar em qualquer hotel, você pode descansar à sombra de uma árvore, nas horas de mais calor, etc. E então, nós pegámos, alugámos esse barco, que seria para 30 pessoas, um barco de madeira, para 30 pessoas, com uma cozinha, um quarto-banho, que era uma noite inteira, e mais um pedaço de um dia, para chegar a essa cidade. Chegámos ao Porto, que não é bem Porto, é um amontoado de, sei lá, de trapichos, nós chamamos lá, aqui seriam uns flutuantes, tipo os que nós temos aqui no Rio Douro, aqueles dos barcos de madeira, que ficam a flutuar, mas lá eles estão destacando madeira, nem sequer flutuando. E para chegar ao nosso barco, nós tivemos que atravessar outros barcos, naquele balanço de rio, e os balanços de rio lá, não são exatamente como o Douro, são balanços de rio, quase maré alta. Quase mar, exato. Quase mar. E chegámos ao nosso barco, e quando chegámos ao nosso barco, a cozinha era uma tábua por cima do motor, ficava mais ou menos quentinho, diziam eles, e com um fogão daqueles de campismo, com duas panelas lá, mandei meio não tão limpas assim, em que eles iriam fazer o nosso jantar, que iriam pescar no rio, ainda, e o quarto banho era somente um buraco que dava para a água, era o que era o quarto banho. Bem, nós urbanos, de Belém, e eu, outros professores tinham estudado fora também, fora do Brasil, então, pessoas que já tinham corrido o mundo, e que estavam ali, na sua terra, sem conhecerem nada, e eu, na verdade, que às vezes eu tinha a sensação de que eu conhecia mais do que eles, porque já tinha viajado mais do que os meus colegas da Universidade Federal do Pará, e eles, bem, foi, já ficámos assim meio assustados, e eles, não, dá, e não sei o quê, começámos a montar as redes, as camas de rede, e iam encostadas umas nas outras, aquilo era realmente muito apertado, aquilo dava para 20 pessoas, nem tinha pessoas, dava 15 pessoas no máximo, mas lá conseguimos nos encaixar, e fomos, e descobrimos que o nosso mestre, era um senhor, que tinha um filho com ele de 12 anos, nenhum tinha carta de navegação, e o barco não tinha luz. Uau! entramos no rio, e começa uma tempestade amazónica, que estão, é, é, é bem forte, são 200 mililitros, em pouco, muito pouco tempo, de água a cair. Foi, foi uma viagem tumultuosa, então. Tumultuosa, tivemos que fechar as lonas, porque não tem, não tem janelas, e não tem, e como nós as conhecemos, com escotilhas, é dizer, não tem nada disso, são umas lonas azuis, que se, que se baixam, parece uma cortina, parece, mas não, e ajudámos, claro, e começou a entrar água no barco, e o pai, com o tempo, tirou a tampa da cozinha, começou a tirar agora a água do motor, e o rapaz estava meio à deriva, enganou-se no caminho, e eu, quando fui ajudar, porque havia pessoas que gritavam, havia pessoas que rezavam, havia pessoas que riam à gargalhada, e havia também quem dormisse, é verdade. Eu fui ajudar, peguei numa lanterna, que ele tinha forte, e percebo que estávamos mesmo em frente, numa das ilhas flutuantes, que durante essas tempestades, às vezes se soltam. Comecei a gritar, bom bordo, já não lembro se era bom bordo, se era estibordo, o rapaz não entendia o que eu estava a falar, e pronto, lá fui eu ao Lema, ajudá-lo, e pronto, e chegámos a bom porto, no dia seguinte, mas assim, muito assustados, eu não consegui, não conseguimos dormir muito, e tivemos um dia cheio de trabalho, pronto, essa é uma delas, tenho outras, algumas interessantes, outras menos interessantes, esta não é tão engraçada, agora é engraçada. Sim, sim. Pode imaginar, não é? Mas é uma viagem que ficou para contar, não é? Um dia mais tarde. Acho que ficou também, porque foi bem no início, não é? Depois tivemos outras viagens que correram de melhor, outras que correram até pior, uma que correu bem pior até, é que ficámos mesmo presos, e ficámos mais de uma noite presos, encalhados, e não conseguíamos tirar o barco, mas assim, acho que essas das viagens pela Amazônia são as mais ricas, mais interessantes. ricas em histórias. Mas olha, como profissional. Pelo menos o peixe era fresco, pescado na hora. Não, pois é, mas aí com a tempestade não conseguimos pescar. Mais um azar, mais um azar. Fomos sem comer, fomos nas nossas bolachinhas de sempre, e nas nossas bolachasias. nada mal. Paula, vamos, vamos agora fazer aqui só, tenho aqui só mais duas questões. Sucessos e fracassos na sua vida, o que é que considera terem sido? Acho que o sucesso é esse, eu conseguir, conseguir adaptar-me a qualquer, a qualquer ambiente, e tirar partido disso, e conseguir trabalhar em qualquer ambiente. O fracasso, eu acho que não, no fundo, não consegui ser pesquisadora, investigadora em economia, ou disciplinar. Nunca consegui, acho que isso é, isso acaba por, por ser um fracasso, eu acho. Porque não consigo concentrar-me na... Mas gostava de ter sido, efetivamente, gostava. Em determinado momento, sim. Quando estive no Japão, pronto, esses eram os meus interesses, eram os meus interesses para, lê-los, mas eu, pela formação que tive, bem formal, e quando vim para o Brasil, foi ainda como, nessa área de economia da inovação, e estudar inovação, e estudar colaboração, e medir tudo, eu achava que eu ia ser economista. Achava mesmo. Embora, pronto, como tudo, não é? Há as pessoas que se interessam por literatura, por cinema, e eu interessava-me por pessoas, e por outras formas alternativas, filosóficas, até se pode dizer, filosofias de vida, mas poderia ter-se... É um óbvio, no fundo, não é? Sim. Mas eu achei que eu poderia ser economista, mas quando fui para a Amazônia, eu percebi que não, que não, não ser economista não fazia o mínimo sentido, eu ainda sou, faço parte das associações de economia regional, que é um pouco diferente, mas elas continuam a ser muito quantitativas, e eu às vezes tenho dificuldade em fazer as minhas apresentações, por causa disso, eu vou sempre para as sessões de artigos que misturam geografia econômica, antropologia e economia, muito mais para essa área. Sempre esse lado, não é? Esse lado, porque o que eu escrevo é sempre interdisciplinário, então acho que isso é, de certa forma, acho que sim. Uma última questão, atualmente se tivesse que escolher entre a psicologia, ou entre estes caminhos que tem percorrido ao longo da sua vida, e que a levam para esta busca, quase de uma transcendência humana, de perceber os caminhos que as pessoas trilham, qual é que escolheria? Então, como eu tentei não ser psicóloga, não é? Tentei ser economista, então entre ser economista, e ser essa coisa híbrida, entre a psicologia e essas coisas mais esotéricas, eu escolho esse caminho. E talvez a psicologia tradicional também, aquela psicologia mainstream, da ordem dos psicólogos, acho que, acho que também já não tenho espaço para isso, não é? não se rever, mas eu acho que, no fundo, se a Paula perceber bem, a psicologia está aí, não está? Sim, nessa forma. É isso, eu acho que tudo isso, todas estas minhas vivências, só foram possíveis de eu observar, e de eu ter essa capacidade, porque eu aprendi a fazer na FPCU, a fazer isso, acho que eu fui treinada para isso, para olhar o outro, para escutar o outro, que nós temos esse treino, de certa forma, então se eu sou assim, foi porque eu vim para a Universidade do Porto, fazer psicologia, porque provavelmente, seria uma pessoa completamente diferente, se tivesse ido para a economia, ou se tivesse ido para a engenharia do ambiente, que era uma das minhas opções, eu seria uma pessoa diferente, muito menos ligada às pessoas, e muito menos ligada a esta minha tentativa, de fazer as coisas de uma forma diferente, com várias influências, e indo além do, talvez dos livros, mais cartesianos, diria. Muito bem, muito obrigada Paula, e eu te agradeço, muito obrigada, quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio, vamos descobrir outros talentos, e saberes além do Porto, até lá. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti